O Conselho Municipal de Meio Ambiente reuniu-se para eleger a sua nova diretoria. Vitor De Bastiani Valera foi eleito presidente, tendo na diretoria ainda como vice-presidente Luísa Favareto, tesoureira Viviane Aparecida Galera e secretária Elaine Dias Menegola. O novo presidente destacou que as pautas do Conselho seguem a agenda prevista. Nosso foco, então, como a gente já vinha tratando no Conselho, é a questão das políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. A educação ambiental, que é um tema muito importante, também a proteção de nascentes, o cuidado também com o nosso aterro sanitário, com as atividades que envolvem o meio ambiente, nossos parques, parques urbanos, os nossos rios. Então, esses dois anos serão de muito trabalho para essa nova diretoria. Continuaremos o trabalho que vinha sendo desempenhado já pela antiga diretoria. E contamos também com o apoio de toda a população para a preservação do meio ambiente, que não é só para a nossa geração, mas é para a geração futura, né? O meio ambiente é o bem-estar e a população depende disso. Clóvis Paduan Fino, integrante do Conselho representando a classe empresarial, destacou que a pauta do meio ambiente pertence a todos. Não queremos uma cidade eco-chata, mas queremos uma cidade eco-consciente. Imagino que a pauta seguirá sempre essa, de manter o progresso, manter atividades funcionando, mas com políticas públicas, com incentivos e, claro, com fiscalização. O Ministério Público está sempre presente no Conselho, comentando que está atuando, a Polícia Ambiental também cada vez mais presente na nossa região. Então, cabe a todos nós e a classe empresarial também participar das ações e ajudar, da forma que for possível, a gente ter um meio ambiente mais saudável, né? O dever de cuidar é mesmo de todos os setores sociais que integram o município de Pato Branco. O Conselho é muito participativo, sempre foi nessas ações e no desenvolvimento e na proposição de políticas públicas que visem o bem-estar e o cuidado de todo o meio ambiente da natureza. Então, sem dúvida, essa nova gestão fará um excelente trabalho. Eu vejo as pessoas preocupadas com a questão ambiental de Pato Branco e isso é muito importante. Eu faço parte do Conselho do Meio Ambiente desde a sua fundação e eu vejo que agora ele está dando um hub, está começando a interagir mais com a comunidade, decidindo coisas mais em relação ao meio ambiente do município. Isso é muito importante.